Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse que ia Pincel velha negra da família Agora é hora de você assumir E zumbi, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Foi quando meu pai me disse que ia Pincel velha negra da família Agora é hora de você assumir Exumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Tu, 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 tu Põe o resto no lugar 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 Tomas da Lídike Essa amiga linda Que o universo me deu Obrigado a você Põe o resto no lugar Tire você Põe o resto no lugar Morre o resto no lugar